Não dá pra comer! Não dá pra comer! Não dá pra comer! Quem gosta de doce? Gosta muito, muito, bem muito de doce! Gosta aqui de bala! Eu adoro! Eu gosto muito, eu gosto muito de bala! Gosta? É porque eu já sei o que vem por aí, sabe? Como assim? É o que vem por aí! Tem um monte que eu não posso dizer não! Pessoal de casa, prepare-se! Porque o vídeo de hoje é um desafio! Ah, eu gosto de desafio! Eu também! Nós convidamos a dupla mais encantadora do Brasil! Com certeza! Teleco e Teco! É a paixeração! Quem é do Teleco e Teco? Eles são Teleco e Teco Se precisar só dar um grito! Não tem longe nem perto Seus amigos até o infinito! É a paixeração! É a paixeração! Esse é outro desenho! Você já ouviu falar das balas Jelly Bell? Ou Jelly Bell? Jelly Bells! Jelly Bells! Jelly Bells! São balas diferentes! Essas balas não tem aqui no Brasil! Elas são importadas! São lá nos Estados Unidos! E essas balas garotadas, elas com gostos diferentes! Por exemplo, tem bala com gosto de chulé! É? É? Eu acho que eu vou dar um passeio ali! Eu também! Me leve! Tem bala com gosto de fralda de neném! Ai! Eca! E tem todos os gostos horrendos que vocês imaginaram! Ah! Tá bom! Eu não estou entendendo onde você está querendo chegar! Eu estou fazendo um desafio, garotada! Você que está aí vai ver Telecoteco contra a turma da Pacaraca! Aqui estão as balas! Olha como é que elas são! Como é que elas são? Pequenininhas! Vocês vão comer mais, sabia? Não! Vocês estão em três? É! Cada uma das equipes vai tirar uma bala e vai colocar na boca e comer a bala! Aí nós vamos ter que ter a sorte para saber quem comeu a bala boa, com gosto bom, porque aqui também nesse meio tem balas com sabor de chocolate, de frambuesa, mas tem! Metade é sabor bom e metade é sabor ruim! Essa pretinha, imagina o que tem! Não! As vezes eles querem confundir sua mente! As vezes as branquinhas é que são as malas! Não! Vamos ver! Mas eu posso enganar também, pegar uma ruim e fingir que está gostoso! Ah! Eu não sei comer uma balinha de vômito, viu? Quem pegar a bala prova e vai ter que tentar adivinhar qual é o sabor! Ah, tá! Vamos começar com a pepita! Meu Deus, gente! Pega uma e mostra aí pessoal! Gente! Asa de morcego! Perna de barra! Eu peguei! Não, pera! Não, não! Não pode pegar uma laranja! Mostra aí, ó! Laranja! Então vocês também tem que pegar uma laranja! Pegar uma laranja, né? Cada um pega uma laranja! Não, não! Tá focando, tá focando... Tá focando? Vamos lá, vai! Não! 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 É... Vai estar com gosto de peixe! Não pode jogar fora! Tem gosto de quê? A sua tem gosto de queijo! Tem gosto de... Acho que a minha é de chulé! Tem gosto de... Tem gosto de... Tem gosto de peixe! Tem gosto de peixe! Tem gosto de peixe! Mas é meio chulezento! Acho que é chulé! Acho que é chulé! Chulé com o meu chulé! Chulé com o meu chulé! Chulé e apetite de peixe! Nossa! Não! Agora é você, Barruzinho! Eu acho que eu não quero não! Morri! Ah, mas você vai ter que ver! Vai lá, Barru! Nossa! Ninguém viu! Ninguém viu! Não! É muito ruim! É cor de... Não vou nem dizer! Mostra aí, Barru! Mostra aí, ó! Meu Deus! Laranja! Mostra aí, Barru! Qual que é que tem que pegar? Ei, tá trocando, ó! Essa é porque eu peguei uma tic tacinha! Essa é porque eu peguei uma tic tacinha! Pega a outra! Pega a outra! Pega aí, ó! Não, não! Essa aqui, ó! Qual é? Essa aqui! Mostra aí pro pessoal de casa! Essa é essa! Pessoal de casa! Atenção, Barru! Cadê a sua, Barru! Atenção! Um, dois, três! Valendo! Bom! Bom! Que ruim! Errou! Qual é a tua, Barru? É ruim também? Ele não comeu, não! Ele não comeu, não! Qual é a tua, Barru? É! Tem gosto de cocô! Eita! Tem gosto de cocô! Agora, Pepeu! Agora é minha vez! Agora é minha vez! Ó, vou pegar essa aqui! Eu tenho que comer de novo! É! Agora é você! Viu? Vou comer mais! Deixa eu ver! Pode ser essa! Maracaninha! Maracaninha seja de chocolate! Vamos lá! Valendo! Bom! Bom! Essa é gostosa! A minha tem um saborzinho de chocolate! A minha também! Chocolate! Essa é a prova! Temos sorte! Ufa! Menos uma! Vai repetir! Gente! Essa... É... Sabonete! É de sabonete! É de sabonete! Agora é o Tê! Um! Dois! Três! E... Um! Um! Uuuh! Uh! Oh! Que gosto de menta! Marmelada! Ah! Ah! A gente vai comer! Pelo cheiro, né? Não! Não dá não! É tudo mesmo cheiro! É só o sabor mesmo! Eu vou é uma branca que eu sou é macho! Branca! eu tô sendo injustiçado né que eu tô de lixo sem é muito ruim nossa é lixo agora vou pegar uma cor de rosa aqui ó pega essa coisa deixa eu pegar uma rosinha a rosinha deve ser morango né vamos ver ver um visão e 3 e de novo agora cada um pegar uma vai tá bom cada um pegar uma cada um pegar uma e pegar essa preta aqui que eu chamar não é muito ruim essa que eu comi antes eu peguei a branca com frutinha a mesma coisa eu tenho que mostrar aí eu peguei a a minha ruim é a minha tem gosto de um o 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 que eu tenho que ficar de um catarroven que eu senti um sabor que horrível para mim eu tenho que estar gostosinha o que tá a sua bebida de menta que eu peguei mesmo ela pegou a mesma daquela última é o gosto de mofo com baratas nossa só me dei mal para mim para lá para lá já comi eu já mostrei aqui um dois três e chocolate vai barro chocolate a minha não é a sua a minha tem gosto de fraldinha de neném antes da próxima rodada só lembrando que nós estamos aqui com os nossos amigos teleco teco aliás quem quiser seguir o teleco teco no instagram teleco e teco nova geração todas as redes sociais teleco e teco nova geração aliás se você que está vendo esse vídeo não está inscrito no nosso canal e no canal do teleco teco ó aqui o nosso endereço aqui ó só você vir aqui se inscrever esse vídeo também está no canal do teleco teco ó se você também quiser se inscrever lá no instagram tá bom isso mesmo vamos lá mais uma rodada que tem sorte vamos lá chiclete de chiclete é ruim porque a gente pensa que é bala e aí tem gosto de carne carne de frieira carne de frieira tantos reais teco ó tá isso é muito ruim e aí não pra ilhi não dá pra você não dá pra cura O que é isso aqui? Quem que inventou isso? Por favor, tô chorando. Vale a pena vocês fazerem o desafio dessas balas. Valeu. Nossa, essa última que eu peguei a pior de todas. Nossa. Isso é muito ruim. É sério, mais uma eu vomitava. Mais uma eu vomitava. Ah, ainda bem. Se você não tá inscrito no nosso canal, se inscreve. Esses aqui são os nossos amigos Teleco Teco, de nova geração, lindos, maravilhosos, que estão sempre com a turma da Pacaraca, fazendo vários projetos. Gio, boa sorte pra vocês, viu? Obrigado pra todos nós. Eu tenho que dar um prazo pra todo mundo que tá assistindo a gente aí. Oi, pessoal. Um super beijo, um super abraço do Teleco e do Teco. E olha só, nunca se esqueçam que estaremos com vocês juntos até o infinito. Juntos até o infinito. Juntos até o infinito.